Mestre do COD aqui galera e hoje estou trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada voltando com a nossa série aqui de desafios gurizada E no desafio de hoje um inscrito falou para mim jogar sem mirar só que sem shotgun Então vou criar uma classe de escórpia né meu parceiro para jogar sem mirar Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, deixa eu botar aqui ela de diamante Vou colocar laser para melhorar o nosso hipfire, porta munição e vamos colocar também coronha frontal para dar uma ajudada Então galera vou estar deixando aqui na descrição galera no primeiro link a playlist dos desafios Eu peço que vocês deem uma olhada lá para vocês verem os desafios que eu já fiz E deixarem aí nos comentários novos desafios para mim estar fazendo beleza Então dê uma conferida lá para você pedir um desafio que eu ainda não fiz Então vou dar um corte no vídeo, quando eu achar a partida eu volto Beleza gurizada, aguardem aí Voltamos aqui gurizada, contra todos, mapa look tal Vamos ver o cara, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui sem mirar meu parceiro A partida não está full, deixa eu montar esses caras aqui Mas está entrando mais cara Espero que não esteja saindo o som dos cachorros lá na rua coando né gurizada Vamos lá galera, sem mirar aqui, vamos ver o que a gente consegue arrumar A Scorpion tem um hipfire muito bom Eita porra, já comecei morrendo Só no hipfire é foda né velho Eita porra, matei o primeiro aqui, já morri para o dozeiro O foda no que tal é isso que tem muito dozeiro cara Ó já ia puxar a secundária, morri para o dozeiro de novo cara, é outro agora Eita porra Tá foda gurizada Vamos tentar ganhar até o menos meu parceiro Matei o sniper aqui, matei mais um Vamos lá, eita, ó o cara aqui, matei mais um Calma, calma, ele vai vir aqui ó Não, mata não velho Vou pegar meu streak cara Olha, ele puxou a secundária Toma um card de doze aqui velho, mata Matei, ele vai nascer aqui ó Falei que ia nascer aqui Agora ele nasce lá, não mata não Ah caralho, peguei o EV galera Peguei o EV, já tá bom Se não fosse esse card de doze Eu ia pegar meus streak tudo velho Ah sniper Vamos lá cara, vamos Galera, como eu falei para vocês Dê uma olhada nas playlists galera Para ver os desafios que eu já fiz Para vocês mandarem mais para mim, beleza? Chupa dozeiro, chupa Calma grisada, calma Calma, vamos soltar o EV Vamos ver se dá tempo para nós pegar o stealth e chupa Ai mata não, velho Que cara chato velho Vai tomar, vai tomar Ai puta que pariu cara, tá foda velho Eu pensei que ia ser mais fácil Mas tá difícil aumentar a sensibilidade um pouquinho Porque faz muito tempo que eu não jogo E eu costumo jogar na onze Então Como faz tempo que eu não jogo Minha mira não tá lá essas coisas Né meu parceiro Tem um cara aqui velho Cadê ele? Tá aqui Matei aí Tá Eu nasci aqui ó Nasceu ali mesmo ó Chupa meu hipfire aí cara Só hipfire foda um hein meu parceiro Pena que não deu para pegar meus streaks Vai nascer aqui agora ó Ah Ele nasceu ali só que ele nasceu antes ó Se eu tivesse voltado um pouquinho mais rápido Eu tinha matado ele Eita porra Ai o dozeiro aqui Cara esse Zeca tá chato meu parceiro Enfia doze no orifício meu parceiro Tem um cara aqui velho Tem um cara aqui Tá Lagô monstro agora aqui Ah Para Vamos nos concentrar Vamos nos concentrar Matei Show Cadê os cara Ele nasceu lá Mais um aqui Mais um aqui Foi pro saco Ele vai nascer por aqui Nasceu ali mesmo Só que não deu tempo Sabia que ele nasceu Ele tem um cara aqui velho Mata Chupa Tem um cara aqui Cara Nossa velho Nasci no meio do foco ali Falta sete kill gurizada E se gostar já sabe Deixa aquele like Favoriza parte da ligação do vídeo do canal E deixa um comentário Desse vídeo aqui Caso você não seja inscrito E quer receber novos conteúdos Não se esqueça de se inscrever Lembrando gurizada Lembrando gurizada que a playlist vai estar aí na descrição O primeiro link Dê uma olhada pra você ver os desafios que eu já fiz E pra você mandar novos desafios pro tio mestre fazer Esses desafios aqui eu pensei que ia ser mais fácil Eu pensei que ia conseguir pegar meus stealth Mas não foi fácil Ah velho É que esses caras de 12 me fuderam meu cu Na moral Esses caras de 12 não tem como Se eu mirasse ainda A 12 não ganha dessa aqui Eita porra Chupa aí meu Meu negócio Ah Puta merda E de novo cara Agora eu vou dar um trickshot Vou dar um trickshot Vamos subir aqui ó Trickshot Ah Eu ia matar esse cara Só que daí eu parei de atirar bem na hora Porque eu queria dar um trickshot Ah vai se fuder com o trickshot Esse cara vai ficar me matando toda hora aí também cara Bom vamos desse lado aqui então Tem um cara ali velho Ah vou dar um trickshot nele Calma Vamos ver onde ele tá Tá aqui Eita porra Ah Mentira Só faltou matar Eu vou perder cara Eu vou matar de uma vez Ai Meu Deus Eu vou perder gurizada Tô brincando demais Vai 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 tem um cara aqui velho Tem um cara aqui velho Cadê o cara velho Vamos ganhar de uma vez Tá aqui cara Chupa meu Headshot Então gurizada Era isso Espero que vocês tenham gostado Morri pra caralho no final Porque eu fiquei brincando né cara Quanto é que a gente ficou 30 barra 23 Lembrando galera Veja a playlist aí Mande mais desafios pra mim Beleza E depois de deixar o seu like Aparece a forma de compartilhamento Aqui embaixo gurizada Compartilhe lá no facebook Pra ajudar o canal Galera Isso tá ajudando demais Quem tá compartilhando lá Beleza Então agora sim Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau